Música Boa noite pessoal Boa noite meninas e meninos A Luna tá aqui ó Gente eu vim fazer um tour da minha cozinha rapidinho Porque vai mudar algumas coisas Então vou mostrar pra vocês como que tá E depois mostro a diferença Aqui na porta a gente tem um capacho escrito bem vindo Que é um paninho né Passei pano deixei aqui, tapete Aí aqui já vem a nossa pia Na pia sempre fica Esse dispenser de detergente Na janela fica os temperos Que eu vou tirar, por isso que eu tô mostrando Pera aí gente, não dá Então meninas, é um pouco difícil né Com criança pequena Aqui fica os temperos ó Mas eu vou tirar Hoje Então meninas Aqui tá os temperos Como eu falei eu vou tirar Não vai ficar mais aqui Aqui tá meu cesto de louça Porque eu acabei de secar De lavar a louça Minha fritadeira Liquidificador Parte do fogão Tem panela de arroz Panela de feijão Aqui eu estou fazendo já uma carne Pra janta Então gente Eu tô mostrando porque Tudo isso aqui vai sair ó Tá Aí aqui acima nós temos O meu micro-ondas De armário eu só tenho Essa peça Meninas Onde fica minhas xícaras Minhas canecas Copo Vou comprar um jogo de copo novo Porque eu vou tirar esses coloridos Porque está horrível Saiu tudo a tinta Não comprem viu Não comprem esse tipo de copo Porque solta toda a tinta Tô aqui assim Embaixo da pia Nós temos cortina Tá Porque o marido vai fazer as portinhas ainda Por enquanto é a cortina Aqui tem um tapetinho Aqui vem nossa bancadinha Onde contém dois banquinhos Nossa luminária Aí ó Aqui atrás da porta Eu sempre deixo Essas coisas Que são rodo, vassoura Eu não deixo lá fora Sacolinhas Ali também é de sacolinhas Aí aqui embaixo Ficam minhas garrafas de coca Que geralmente não fica aqui Fica na minha mãe Quando eu preciso eu pego Mas tá aqui Pregador O lixinho Tá bom Então é assim Esse pedacinho é assim Por que a Luna tá engasgada? Ela tá engasgada Aí meninas Aqui é onde vai mudar No momento tá A cadeira da Luna E o carrinho O carrinho vai ficar dentro do carro Porque eu só pego quando eu vou usar E a cadeira vai ficar no quarto das meninas Lá no cantinho Vou tirar o cesto de roupa E vai ficar a cadeira Porque aqui vai vir o móvel que eu comprei O móvel vai vir da geladeira Até aqui mais ou menos É três portinhas E em cima desse móvel Eu vou colocar a fritadeira Minha máquina de café Vou colocar a máquina de café Minha torradeira Minhas canecas Embaixo Vou guardar panela de arroz Liquidificador Então vai sair tudo de cima da pia Tá bom? Aí aqui vem minha geladeira Em cima dela Vem algumas coisas Que vai sair também Casa pequena Tá gente? Aqui vem uma criança Linda Não mexe aí Brinquedos Vida real Tá? Então ó Aqui tá a geladeira Porta do banheiro Que está precisando ser limpada Aqui também vai mudar Esse cantinho Tá? Aqui tá Não Luna Não Vem filha Vi vai pegar ela pra me terminar Aqui meninas Tá meu puff Ó Ela vai fazer birra Ó a birra que ela faz Quando a Vi pegar ela Cuidado pra não cair da cama Aí meninas Aqui Tá esse meu baú Meu puff baú Onde eu guardo várias coisas Ventilador A gente tá dando jeito Pra colocar na parede Porque não pode mais ficar no chão Por causa da luna Ali é coisas pra guardar Então ignorem E o espelho Que minha mãe me deu Então assim No próximo tour Vocês vão ver Como vai ficar esse cantinho aqui Né? Como vai ficar em cima da geladeira Que vai mudar Como vai ficar esse canto aqui Que é o móvel novo Que vai chegar Aqui tem minhas banquetas E aqui já a porta Pro quarto das meninas Que é a porta pro meu quarto Tá vendo? É tudo bem pequenininho Mas bem ajeitadinho Então esse é o tour Da minha cozinha Então é isso meninas Esse é o tour da nossa cozinha Assim que a gente modificar ela Mudar algumas coisas Eu vou filmar tudo E posto o tour atualizado Pra vocês É isso Se você gostou do nosso vídeo Se você gosta do nosso canal Venha fazer parte da nossa vida Se inscreva Dá um curtir Pra ajudar na divulgação aí Chame as amigas Compartilhe nosso vídeo Pro canal crescer E fique ligadinho Porque logo Terá o tour atualizado Assim que a gente montar Um móvel novo Que vai chegar E arrumar os cantinhos Que vai ser Modificado Eu mostro pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau